Bom dia, eu estou em primeiro lugar e agradecer muito este convite para estar nesta sessão e para participar nesta sessão de encerramento e dizer que as restantes, as anteriores, organizações da Casa das Ciências foram feitas sobretudo na Faculdade do Reikiã e de uma sala feira do Deporto. E esta é a primeira que se faz do Deporto numa escola, desde as escolas de faculdade. Esta é a primeira que se faz da escola e, portanto, eu acho que é um ponto que eu gostava de assinalar, porque penso que é nas escolas que se faz com tudo, portanto, é aqui que as coisas ocorrem verdadeiramente e, portanto, que eles vêm para a escola, que foi uma ideia de entender a canada das escolas e, a mim, pessoalmente, me agrada muito estar numa escola nesta sessão de encerramento e numa iniciativa que é a Fundação do Reikiã. Este é um projeto muito bem-sucedido, em que uma ideia, como o professor Pedro Monsato referiu, uma ideia que a origem é um projeto com vegetação relativamente curta, ainda mais curta foi a passagem da concepção do projeto para a sua execução e, num ponto de espaço técnico, em 200 anos, criou-se uma massa crítica muito significativa em volta do projeto. como referiu, tiveram aqui 300 pessoas e estão mais 300 e mais 300 e mais 300 espalhadas pelo país que hoje estão familiarizadas com este portal, já no portal das ciências ou de casa das ciências. E, para nós, para mim e para o Dr. Bernal Rosa, que estivemos na origem deste projeto, é muito reconfortante para todos imaginar, não é? porque uma ideia é uma ideia e depois ter centenas ou milhares de pessoas envolvidas nessa ideia é sempre, ou de pessoas envolvidas, quer dizer, um enorme sucesso. e, é um enorme sucesso, eu nunca me fico com os sucessos, eu acho que os sucessos devem ser multiplicados nos outros sucessos. Nunca devemos estar satisfeitos com aquilo que fazemos, portanto, aproximadamente na Fundação nunca estamos satisfeitos, eu nunca estou satisfeito, só que é um bocadinho, às vezes, excessivo nessa necessidade de mostrar que não estou completamente satisfeito com aquilo que vamos fazer. Mas hoje é um dia especial e eu mostro aqui, digamos, o meu contentamento por chegar aqui e ver às cinco e meia da tarde, numa sexta-feira, um bocadinho de nós que esteve durante dois dias a discutir, a debater, questões relacionadas com o ensino das ciências e com o professor, o acesso à informação e a planificação dos materiais e a fabricação dos materiais, o modo como eles são utilizados, o modo como se cruzam estas, digamos, as várias experiências que estão passando pelo portal. Nós, da Fundação Rubenquian, que somos uma organização, digamos, não estatal, inteiramente privada, com os nossos, exclusivamente com os nossos recursos, apesar de eu ter passado a ideia de que nós fizemos com recursos que o Estado verdadeiramente não era doado, nós, como organização privada, temos um conjunto de objetivos que temos a desenvolver. O combateu ao abandono tem sido para nós uma constante, o promover a medida das aprendizagens, valorizar os professores e o trabalho dos professores, envolver os pais, estimular o ensino experimental e levar em termos organizativos e, neste caso, da Casa das Ciências, valorizar muito a área científica do ensino, isto é, o conteúdo científico do ensino e a qualidade e a qualificação das pessoas que estão a lecionar e que estão, portanto, a fazer com que os livros aprendem com que os vossos estudantes aprendem. E temos feito isto, se me é permitido elogiar um pouco a Fundação Rubemquian, com alguma serenidade e com algum realismo. E tendo presente que os professores são a peça fundamental disso. E pelos professores terem a peça fundamental é que nós lançámos a Casa das Ciências. Porque pensámos que precisávamos de fornecer, de dar instrumentos aos professores que lhes permitam realizar-se. Porque não há muito, os tempos que nós atravessamos são tempos muito difíceis, complexos, não vamos falar aqui da Carize, até porém que os senhores escutados de Estado e eu não quero falar sobre isso, para não os estudantes. Mas, em relação a aqui que é o trabalho das escolas, o trabalho dos professores, o trabalho de nós todos, há que perceber que a grande recompensa que nós todos podemos ter, é o trabalho que nós desenvolvemos, os resultados que nós próprios devemos ter, com os nossos alunos e com os nossos grupos. Isso implica aquilo a que eu chamaria de uma cultura de exigência generalizada. O país é muito pouco exigente. Digamos, somos pouco exigentes com o centro de governo, somos pouco exigentes com as escolas, os pais são pouco exigentes com os estudos, os professores são pouco exigentes com os alunos e os outros são pouco exigentes consigo próprios, e os professores também são pouco exigentes consigo próprios. E portanto temos que aumentar os níveis de exigência de uns com os outros, e sobretudo na perspectiva de serem exigentes perante nós próprios. Eu sou, como alguns sabem, um grande entusiasta, de um desporto em que há umas provas chamadas de contrarrevolos, e no contrarrevolos o ciclista luta contra ciclos, procura no mesmo percurso fazer à mulher melhor que os professores. é a luta contra a ciclagem. É aquilo que nós devemos fazer, é aquilo que os professores estão a fazer. Eu acho que os professores estão a fazer um enorme esforço para fazer bem. Um enorme esforço para fazer melhor. E só quem não assistiu, na semana passada, à apresentação dos dados por parte da EPIS, a EPIS é a Câmara de Organização dos Empresários para a Inclusão Social, que encomendou um estudo muito interessante ao professor David Espino sobre o abandono. E as taxas de abandono em Portugal, entre 1991 e 2011, baixaram de 20% para 1,7%. De 20% para 1,7%. E isto foi acompanhado de uma melhoria de Portugal no seu conjunto, quer nos resultados do PISA, quer nos resultados do TINSE, quer nos resultados do TINSE. E se nós ainda estamos muito longe daquilo que gostaríamos de ter nos resultados do PISA, do PIRSE e do TINSE, temos de reconhecer que fazer um combate à taxa de abandono que o mestre se fez. E simplesmente, ter uma melhoria nas qualificações e nos resultados dos testes, os resultados dos testes que valem que valem, os exames valem que valem, mas são oferidores e são oferidores muito importantes. Ter conseguido fazer isto ao mesmo tempo, é verdadeiramente um trabalho que nós temos de acercar como resultado dos professores. Deve-se, sobretudo, eu diria quase exclusivo ao trabalho das escolas e ao trabalho dos professores que souberam organizar, que souberam resistir a muitas das dificuldades, ultrapassarmos os problemas que estiveram para frente. E para nós, na Fundação Rubemquéns, damos uma força maior para poder continuar a lançar programas e projetos que visem a melhoria das aprendizagens e o melhor trabalho por parte dos professores. Há aqui uma questão que, relativamente à educação, e como sabem, no final, há sempre aquela parte se a educação é muito importante, se é doutor do desenvolvimento, se não é doutor do desenvolvimento, se é doutor auxiliar para o desenvolvimento, se é de criatividade, grandes desenvolvimentos nos países e crescimentos, sem que haja um investimento significativo na educação, eu julgo que a educação nunca foi tão importante como é hoje. Porque, perante uma situação em que o crescimento parece cada vez mais difícil, eu acho que desta crise, o que nos trouxe, como uma das conclusões, é que o crescimento não é definido. É a ideia de que o crescimento do Fico-Nóbio era uma coisa de todos os anos, tinha crescido na semana anterior, os americanos ainda têm um pouco esse complexo, a Europa acho que já não o tem, portanto, nós não vamos ter crescimentos significativos. Mas temos que consolidar aquilo que temos. Temos que consolidar aquilo que são uma espécie de conquistas civilizacionais. E na educação há alguns indicadores que mostram um patamar civilizacional mais avançado do que era há 20 anos, ou há 40 anos, ou há 60 anos atrás, dos quais nós não queremos estar vivendo. Isto é que será terrível se nós daqui por 10 anos tivermos taxas de abandono, piores do que é que temos hoje. Ou se nós começarmos a ter nulos de estudantes no ensino secundário, sem termos percentuais de número petano correspondente, inferiores aos que temos hoje. Ou que passemos a ter valores inferiores, no que respeita a estrutura, das estruturas de emprego das empresas, enfim, das organizações em geral, que as estruturas de emprego voltem a ser aquelas pequenas, há 30 ou 40 anos atrás de grandes pirâmides com bases enormes de pessoas com baixas qualificações. E, portanto, para isto, nós temos de ter uma luta constante. E uma das áreas em que a luta é mais importante é a na frente da educação. E na frente da educação, ele pode ser um bocadinho, pode ser um bicho, não sei o quê. Mas eu estou convencido que nós temos hoje, cada vez mais, sobretudo famílias, que têm a ideia de que os os miúdos devem estudar, mas seguramente isso já está passando, não há bastante anos, mas que os têm a ideia de que os miúdos, os seus filhos, não basta passar em dano. Ou não basta terem boas nomes, é preciso que saiam. Pode ser um esforço em que nós estejamos fora da realidade, mas penso que não. Penso que cada vez temos mais famílias, mais pais conscientes da importância do saber. As pessoas têm que saber. Têm que saber de querer, têm que ter conhecimentos de base, têm que ter comportamentos e atitudes que vão, ao mesmo tempo, ter aquilo que são as suas necessidades, que têm no sentido e da sociedade a quem pertencem. E, sobretudo, a ideia de que se tem que desenvolver uma espécie de cultura de responsabilidade. Uma cultura de responsabilidade individual. Eu também estou convencendo que os professores já adquiriram. Isto é, não haveria seguramente este viagem e esta participação neste portal, se não houvesse, da vossa parte, e da parte de todos, eu quero dizer que eu vou assumir uma grande, um assumir de uma responsabilidade individual. Da necessidade de fazer a melhor, de ser mais exigentes com vós todos. Agora, há uma área em que eu não posso deixar-te a referir, que é a de que estudar é uma tarefa que implica, sobretudo trabalho, e de muita dedicação, muito esforço, e muita disciplina, e por vezes até algum sacrifício. Que é uma coisa que os meninos que, por vezes, não estão... Esta ideia do dancing days, das novelas, estas coisas vão se passando, o sucesso e tal, o sucesso muito aliado à sorte. O país não há ainda na ideia de que, quando se tem sucesso, quando se há alguém com sucesso, isto normalmente teve uma grande sorte. Eu faço, já vejo muitas histórias, eu faço na hora, aquele jogador de golpe, que eu vou ter que dizer, você tem uma sorte enorme. Eu disse, sim, quer dizer, são sete horas por dia, a bater é louco. E, portanto, aqui, na educação, as coisas não são nem fáceis, nem simples. As coisas são muito complexas para os professores. Os professores têm uma vida muito difícil. Muitas vezes muito difícil. O país, aliás, aqui este mecânico, penso que mostre um pouco isso, eu li um bocadinho em tempo, não acontece, mas os professores aparecem muitas vezes, sobretudo, ou que não há vida, aparecem pelas más razões. Não aparecem pelas boas, aparecem pelas más razões. Aparecem porque houve um vídeo, ou um pequeno, com uma amiga, com um telegóvel, ou bater, ou fazer, não sei o quê. E isto faz as notícias, isto cria o ambiente à volta de uma classe profissional. E eu nunca me esqueço de saber que, há uns anos atrás, fez-se um inquérito, assim, particularizadamente, sobre se as escolas eram seguras. Você acha que a escola é segura ou a escola não é segura? E o resultado era particularmente interessante. Porque os pais que tinham filhos na escola achavam que a escola era segura. E os pais que não tinham filhos na escola achavam que a escola não era segura. Porque os pais que não tinham filhos na escola tinham a imagem da televisão. E, portanto, porque não tinham o contacto direto, é com as pessoas pelos hospitais. As pessoas também acham que os hospitais são perigosíssimo a alguns, só que os nunca foram aos hospitais. Os já foram aos hospitais, como eu, infelizmente há muitas vezes, vou ao hospital público e acho que os hospitais funcionam. E quando recebeu um artigo, aliás, um artigo que foi isto aí, muito forte, você fez um problema com a mãe, vou ao hospital e depois escreveu um artigo a dizer que o hospital de Santa Maria é uma coisa fantástica, nunca lá tinha entrado. Se calhar já tinha havido várias vezes mal que o hospital de Santa Maria foi lá com a mãe, viu que o hospital funcionava, porque elas não repetia a dizer que coisas para a gente não. É um bocadinho que se passa com as vossas escolas. Mas você também não quer ter dinheiro quando funcionava a mãe... ... vão ter listasenças ali. Bem, muitas vezes os professores também dizem isso, mas, portanto, quando a escola deles dizem que na minha nao é ninguém assim. Mas nosso professor sempre tem a cinema… eu acho que isto é muito importante e nós na Fundação temos a noção de isto os professores têm nas suas mãos e nas suas aulas, obviamente uma parte do futuro do país uma parte do futuro do país está dentro das vossas aulas não é o futuro da manhã não é o depois da manhã não é o próximo ano mas o futuro do país está nas vossas mãos porque tem estes estudos nas vossas mãos e os professores são para os seus alunos elementos de referência e são elementos na referência quer do ponto de vista profissional como do ponto de vista científico como do ponto de vista cultural como do ponto de vista moral eles olham para vocês vão encorrer todos os dias ou seja, se não, ou seja, se não e vocês não são a mesma coisa que o funcionário da direcção de finanças são que se vai e o pesquisa em pesquisa as pessoas estão lá com o pesquisa não é a mesma coisa os funcionários financeiros não são referências para nós mas vocês são referências para nós e isto traz-vos uma responsabilidade acrescida para os miúdos e para a sociedade que eles representam e quando eles vão ter um papel decisivo do futuro e basta só quero agradecer muito o convite a comentar o professor Ferreira Gomes dizer-lhe a ele ao Conselho Científico que o tem apoiado desde o início e a todos os seus programadores mais próximos ou menos próximos de que nós Fundação Gomes estamos participando em tudo o melhor deste trabalho esta newsletter eu distribuí-la hoje esta vez foi distribuída ontem e eu voltei ao convite porque foi dia de conselho e não era possível não era o Santar mas cumprimentar o professor Ferreira Gomes e dizer que a aposta que nós fizemos foi certa foi certa no projeto e foi certa nele porque fez parte desta aposta e dizer-vos também que este é um dinheiro que particularmente tem gasto nós vamos gastar neste projeto a 900 mil euros isto para o Sr. Secretário está de além da pessoa está de milhares 900 mil euros é uma renda muito significativa para um projeto de município da Fundação e que nós pensamos que tem sido muito bem aplicado o projeto está muito para além daquilo que tinha sido o professor Ferreira Gomes e a minha ideia era muito mais humilde era muito mais humilde e eu agora até estou a pensar logo no falso de humildade que é que o projeto possa vir ainda a ter uma dimensão mais crescita isso é o lugar que nós temos que eu quero ver e neste momento marcará o início de uma nova reflexão eu sempre ia perceber o que é que se pode dizer eu tive contato este ano com dois processos muito parecidos um na Ruanda e outro na Ura e Noruega estão muito parecidos o da Noruega o da Noruega tem hoje um conselho tem hoje um conselho científico com 100 pessoas com 100 pessoas e tem 35 áreas científicas diferentes uma coisa gigantesca que cobre todo o país nós aqui começámos estamos a ver nós temos a um outro programa na Fundação o programa que o Dr. Bernardo chama-se Qualificar as Novas Gerações mas temos um programa de Língua e Cultura portuguesa que é exigido pelo professor o Inério onde existe um professor que é um dois ou três sites o site de educação que é a lei que é o site que é todas as presenções dos livros da Fundação da Vigilidade Antiga das Antigas e das Antequias e nós preferimos ver qual é o tipo de portal ou portais que a Fundação poderá continuar a manter sobretudo para alimentar os professores que poderão ter ali digamos uma fonte e um manual de uma espécie de colímpio de recursos de muita qualidade que podem utilizar eu desejo a todas as maiores facilidades que desejo que continuem a poder utilizar o portal e sempre necessitarem a Fundação no Brasil não fazem dizer que é isso é mais complicado mas nós teremos sempre disponíveis para encontrar o o da boia que são iniciativas que possam vir atar que os professores obviedem a que é que é o que é que é que é o que é que é que é que é que é o